O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no estado do Piauí, junto da Fundação Carlos Chagas, anuncia a retificação de seu novo concurso público, que tem como objetivo o preenchimento de 43 vagas, além da formação de cadastro reserva para diferentes cargos. Os interessados devem realizar as inscrições no período do dia 13 de julho de 2022 até o dia 5 de agosto de 2022. Pelo site da Fundação Carlos Chagas, sendo cobrada taxa no valor variante de R$ 75 a R$ 95. O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contado a partir da data de publicação dado o resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.